Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Tô comido já, agora eu tô, mané, vou até me direita aqui, ó. Bom, fia, vou jogar na moral, mano. Eu só queria comer aquela ali, véi. Fumaça! Granada! Granada! Fire in the hole! Para não ter abrido o mira, eu tô mal ganhando o pé mesmo. Ô, amigo, olha a varandinha aí pro tio, olha! O que você não perde a cabeça? Ô, cara, que caralho! Tá certinho. Não, 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 não! Flash! Fire in the hole! Dança não perde a cabeça! É claro que ganhamos! Não me decepciona! Fire in the hole! Fumaça! Flash! 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 Granada! Segura essa granada! Flash! Flow! Não, então, não, é tão bom. Tem uma ali, não, é tão bom. É nessa, é essa... Flow! Flow! Fitão que ela me lembra, a gente vai ficar ouvindo pra algo. Flow! 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 Eu já achei meio ruim, mas eu achei muito bom. Flow! Então, então... Flow! Flow! Então, já vou mexer comigo pra trabalhar aqui. Flow! Fiquem todos calmos! Vixi, o Podem tá cavando muito O tiro não saiu, quase que eu morro, cara Fps, cara Granada! Bom! Fumaça neles Corre todo mundo pro B! 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 Olha meu time, cara Os caras tem que se mexe, velho Não se mexe, mano Granada! Bom! Cuidado com o Flash! Nem plantar o cara quer, velho Nem plantar o cara serve, velho Puta que pariu, mano Xingou a mãe de puta, eu sou errado ainda Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho O tiro foi esse, hein? Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Olha, que é tabase, cara Mano, cara Mano, cara Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Lá você não perde a cabeça. É claro que ganhamos. Pode pesar. Burraça! Flash! Ganada! É claro que ganhamos. Flash! Flash! Prelação. Flash! Flash! Flame! Flash! Flash! Fl��你们pantene variety! Eu já joguei junto no x5 Ah, peguei a diamante já Ficou a dê meio zuada Ah, ele não me viu não Os caras não falam de uma vez Os caras não falam de uma vez Fumaça neles No Merde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fumaça nele! Corre do mundo pro ar! Tic-tac, tic-tac! Cuidado com o Flash! Ganhamos Granada, eu escolho você Não é possível Fazer um cadastro Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Fiquem todos calmos Jogando smoke Cheatartada, tô lá de novo Olha a bomba Fumaça nele Agora eu tô com o Replay pra salvar Granada, eu escolho você Cuidado com o Flash O que foi esse, hein? Smoking grenade A bomba é na B A bomba é na B A bomba é na B Fumaça nele Fumaça nele Cuidado com o Flash A bomba é na B Fumaça nele Fumaça nele Fumaça Fumaça Fire in the hole Base ase alfa Flash Base ase alfa O cara tá chitando muito, cara. Como é que eu já deixei? Ativaram a bomba! Ganada! Bomba na ar! Bora machão, tá chitando e tá correndo, porra. Não dá uma pu... Flash! Bomba ativada na ar! Fácil! Desativamos a bomba! Tchau! 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 Tchau!